Quando a gente fala que todos nós somos uma família, falamos muito sério. O varal do bem, Brilux, uma importante ação social para crianças carentes, já colocou muitos sorrisos nos rostos dos pequeninos. Ano passado, por exemplo, mais de 2 mil peças infantis foram arrecadadas e doadas no dia mais feliz do ano, o Dia das Crianças. E nesse ano não foi diferente. Com o apoio das escolas Etos, Veracruz, Saber Viver, Dourado, Polichinelo, Colégio Nipe, Avance, dos condomínios Alameda Parque, Porto das Palmeiras e, é claro, a sua colaboração, arrecadamos 5.800 peças, 180 pares de sapatos e 120 brinquedos, que foram doados para as instituições Acalanto. Acolher, Aconchego, Doce Lar, Lar Tia Socorro, Raio de Luz e Novos Rumos. Essa ação da Abrilux traz brilho e aqui é raio de luz, então traz muita luz para as meninas. Então, doação de roupa, de calçado, são coisas que elas sempre buscam, então elas estão em situação de rua. É um momento de muita alegria, é um momento de abrir presentes, mas um momento também de garantir a inclusão social de todas as crianças e adolescentes. Nossa, ações como essa, né, que a Abrilux promove, é super gratificante para a gente, porque a gente vê esperança, a gente fica muito feliz com isso. Deixamos tudo limpinho e cheiroso para novamente, no dia das crianças, vesti-las de muita felicidade. Faral do bem, Brilux, Solidariedade. Um presente que todos ganham. E aí E aí Tchau, tchau.